E aí galera tudo beleza com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play e no vídeo estamos aí com mais uma gameplay de Pokemon Go Bem galera eu ainda estou tendo dificuldades aí para gravar que eu não tenho outra câmera para gravar o meu canal é pequeno então o gravador aí de tela do meu celular ainda dá problema eu uso um Moto G2 queria até pedir se vocês aí tiverem um gravador que funciona no Moto G2 perfeitamente aí me avise beleza galera porque o meu gravador não está funcionando direito Então nessa gameplay de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu upei aí do level 11 até o level 16 aí em 30 minutos bem tá bom galera você já deve imaginar como se vocês não imaginam fique aí e se você imagina fica aí também eu vou mostrar só os pedaços aí para te mostrar como que tá como que foi ficando beleza galera então vamos nessa Bem galera estamos aí no jogo vou mostrar vocês aí é o level que eu tô vocês podem ver o level 11 mas eu vou abrir aqui é a página do personagem eu tô com 1435 de experiência para 10.000 de XP para mim chegar no level 12 tá galera eu tô aí no level 11 e eu vou tá mostrando para vocês aí que para mim poder fazer nesse livro eu vou tá evoluindo aí te mostrar meus pokémon Então vou tá evoluindo aí todos os meus Caterpies é o idos é todos tem bastante uso tem muito pide galera porque então galera catatás aí então que é uma dica que eu tenho para vocês é sempre capture ratatás pides o idos e e cá e todos os pokémons aí que você consiga captura 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 todos tá galera que eles vão se transformar em um baita aí de um ocupador aí fora que eles dão 100 de XP aí quando vocês os capturam tá fora os bônus de captura de curva eles te dão bastante bônus aí vocês podem ver aí que eu vou tá evoluindo vários pides aí várias o idos uma desculpa uma uma dica que eu tenho aí é que a cada 10 pides o idos ou Caterpi você manda 6 para o professor e outro e os quatro você evolui depois que você evolui esse 4 vai sobrar algumas clientes você já manda é você vai evoluir três né no caso você manda os outros três para o professor e evolui mais um assim e em vez de você ganhar 500 de XP você vai usar aí o item no que é que tá galera você ganha a partir do level 10 quando você usar esse item no que é que você vai poder tá fazer um pausa aqui que o gravador travou outra galera você vai poder tá indo ela ativando o que é que e assim ganhando duplo XP a cada da evolução que você fizer lá daqueles XP daquelas evolução que eu mostrei antes tá galera na beck dessas evoluções aí ó então vocês podem ver que eu já mandei muitos pokémons aí inclusive agora tem apenas 130 antes tinha bem mais antes tinha os 250 aí permitidos e agora tem apenas 130 eu já mandei vários aí deixei apenas o que eu vou evoluir aí você usando esse item lucky egg galera você vai ganhar o dobro de XP cada evolução que você faz independente você vai ganhar 500 de XP com o lucky egg você vai ganhar 1000 de XP fora se você não tiver o pokémon que você evoluiu você vai ganhar é mais 500 então a 2000 no caso aí normalmente você vai ter pizza e metal pode e carcunas você vai ter então você não vai ganhar esse bônus você é muito você vai fazer é ganhar os bons da evolução que ele ganhar 500 você vai ganhar 1000 beleza e uma outra coisa sair quando o jogo abrir eu não vou mostrar na verdade que eu tenho certeza que vai travar esse gravador de tela tá muito ruim não tô conseguindo gravar direito mas eu aconselho vocês a botar um de novo em um pouco stop aí tá galera no urimodo mole aquele temzinho roxo que você acha na sua bag lá é você coloca ele e um pouco stop enquanto enquanto você vai upando os seus pokémon aí então vendo a duplicidade aí de XP quando você captura esses pokémons que vem no lure aí beleza galera então evolua e coloca o urimodo que é rapidinho você vai chegar até acima do livro 16 e é uma merda galera como eu disse aí o meu gravador não tá bom não consegui gravar o resto da gameplay mas eu vou tá mostrando para vocês algumas coisas que aconteceram aí logo depois que eu usei o lure e mod lá e eu vou ir todos os pokémon beleza que tinha lá na minha bebe bem galera essas screenshots que eu tirei eu quero mostrar aí o jornal primeiro tá galera vocês podem ver a data a mesma data que eu fiz o gameplay vocês podem comprovar olhando lá na game play antes eu tô muito chateado que eu não consegui gravar mas tá aí então capturei alguns pokémons peguei os poucos tops então isso sempre me ajudando aí a upá tá galera bem galera essa outra screenshot que eu quero te mostrar é que eu cheguei aí no nível 15 tá galera eu só não cheguei mais e tava travando demais que eu tava tentando gravar então tava travando muito muito mesmo eu não consegui evoluir tudo que eu queria evoluir mas mesmo assim eu consegui chegar no nível 15 também não consegui pegar tudo que eu queria conseguir pegar mas mesmo assim eu consegui chegar no nível 15 tá galera então dependendo aí do tanto que você evoluir tanto que você capturar você consegue chegar até o nível 17 tá galera eu que não consegui chegar muito e para esses travamentos que tava dando aí não sei se era o horário tinha muita gente jogando não sei né sei que foi muito ruim e aí ela tem mais duas screenshots aí é das evoluções tá você podem ver aí vários que de outros evolui bem mais do que isso que tá aí vários adquitos que eu vou usar tratar então é isso galera eu quero não era bem isso que eu queria passar eu queria ter gravado a fazer o game play certinho mas eu tô muito chateado com esse gravador se alguém falo de novo alguém conseguir me falar em um gravador que dá para gravar no moto g2 certinho me fala por favor que eu vou me conseguir se considerar para caramba fala o seu nome aqui no canal também beleza galera então é isso galera basicamente é isso evolua todos os seus pídeas captura todos os pídeas ratatazzo idos caterpiz evolua o quanto que você puder usando o que é que e também se possível um lure em um pouco stop assim você vai chegar eu posso aí afirmar que você poderia chegar inclusive até o level 17 tá galera então é isso então se você quiser ganhar porque com isso aí grátis o link vai estar na descrição do vídeo te ensinando a fazer isso beleza siga também o Twitter do canal aqui campo dentro de todos os vídeos que aparecem aqui no canal beleza o link também vai estar na descrição do vídeo e se você gostou do vídeo deixe um joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui